Seguimos os áudios de possíveis envolvidos, esperamos que a polícia conclua seu trabalho. Alguém foi, tem uma pessoa morta, teve alguém agredido. Até que, prova contrária, a maioria das pessoas já foram ouvidas. Deve sair, nas próximas horas, nos próximos dias, a preventiva de alguém, mandado de prisão, uma ordem judicial. Mas a questão é, como tudo começou? Estou aqui com o... Maicon. Maicon, você é irmão do Luan, que está hospitalizado em Francisco Beltrão, saiu da Polipídea, mas foi para Francisco Beltrão, e primo do... Dei, de Catechão. O que aconteceu? Como é que vocês foram lá no Patinho? Era comum, não era? Pois é, na verdade, a gente até ia lá no Patinho, mas a gente sempre, quando a gente ia, a gente acostumava a ir durante o dia. Nesse dia aí, o meu primo estava bem parceiro, ele estava querendo fazer umas coisas novas, queria jogar sinuca, queria fazer uma coisa diferente. Até a gente procurou uns lugares, mas como o tempo estava meio, não conseguimos achar o lugar que ele queria. E daí, nós tínhamos combinado com o resto do pessoal para a gente se encontrar no Patinho, que daí, dali do Patinho, a gente subia aqui em casa. Então, a gente, para evitar ter a confusão, a gente parou um pouquinho mais para cima para não se envolver ali. Só que daí, o que aconteceu, o que eu vi na hora, porque foi tudo muito rápido, que o meu irmão chegou, dizendo que o monstrinho tinha dado a garrafada no carro dele, e ele desceu e entrou, desceu para cobrar a bronca com o monstrinho. E eles começaram, eles dois, no caso, o Luan e esse monstrinho. Só que daí, o que aconteceu, o monstrinho escapou e correu para a conveniência. E daí, a gente até desci lá, chamei os piá, que estavam lá na frente, para a gente voltar, para parar de confusão. Até tinha uns pessoal ali do lado do Patinho, até pedi desculpa para os piá, falei, ó, não é nada com vocês. E a gente estava subindo. Daí, a hora que eu lembro, eu só lembro que, que nem eu falei, eu olhei para trás, olhei para trás e estava aquela cena de guerra, estava todo mundo se agarrando. E o, no caso, o monstrinho chamou o resto desses piá, que até então, nem sei quem que é esses caras que se envolveram ali. E meninas também, pode citar. E as meninas, as meninas, principalmente as meninas, que as meninas se agarravam, que elas se agarraram em mim também, e se agarravam na gente para pôr piá, ou, no caso, o namorado delas poder faquear, porque daí o piá estava com a faca, e elas se agarravam para ficar mais fácil para ele. E o David, nessas alturas, foi apenas defender, porque ele nem era daqui. Ele nem era daqui. Ele é a única pessoa que, de todos nós ali, ó, de todos nós ali, ele era a única pessoa que não tinha nada a ver, não tinha nada a ver mesmo. Era uma pessoa super boa, não merecia o que era essa fatalidade. A felicidade era contigo, nem para o teu irmão, nem para o Luan. Na verdade, na verdade, para ser bem sincero, eu acho que se ele tivesse um pingo de vergonha na cara, esse monstrinho, ele não ia querer cobrar a bronca, porque ele sabe que ele estava pelo errado. Ele foi roubar um dinheiro que se ele for uma pessoa que ele não era, porque isso daí não é uma pessoa, uma pessoa boa. Porque se ela fosse uma pessoa que, vamos supor, que fosse pelo certo, ele ia ver que ele roubou o dinheiro do meu amigo, ele saiu com o dinheiro do meu amigo, ele apanhou de mim, porque ele mereceu. E daí agora o cara, depois de tempo, sabendo que ele estava errado, pegar e vir jogar uma garrafada no carro do meu irmão, que até não sei se foi por causa disso, né? Então é porque eu não sei, né? Porque eu não ando com o meu irmão direto, eu também não sei se eles têm confusão ou não têm. Então, não tem... E ele continua ameaçando o teu irmão, diz que ele... Continua, continua. Porque na verdade vocês querem justiça, que a polícia é até justiça, de fato, após as oitivas da polícia, que tem se esforçado bastante, tem feito um trabalho árduo já no domingo, trabalhou o domingo inteiro, correu, para que evite confronto. Vocês têm que trabalhar, vocês têm que ganhar o ponto de cada dia. Como é que você vai tocar a vida aqui para frente, se eles aparecerem? Ou que a justiça seja feita para vocês não se encontrarem? Pois é, eu... Eu, da minha parte, eu só quero que, que nem eu sempre falo, que a justiça, né, faça parte dela, já que nós estamos aqui agora esperando por eles, porque a gente está demolatado, a gente não pode ir lá fazer mal para eles. Então, e a gente também não pode ficar aqui de braço cruzado, que nem eu tenho família, eu preciso trabalhar, eu preciso... Meus irmãos também precisam correr atrás, né? Então, eu espero por eles. Estamos esperando por eles. Teu pai, o senhor Luiz, é um trabalhador, a tua mãe não para de trabalhar também, né? Exatamente. Todos nós, na verdade, ninguém tem passagem, podem puxarem aí, nenhum de nós ali tem passagem, dos irmãos aqui, tipo, eu, o Luan, o David, nenhum tem passagem. Tem gente que falou, a turma do Bela Vista, etc, nada disso, vocês nunca tiveram em bagunça. Não, não, não. Tanto que, claro, que agora, gente para falar é o que mais tem. Mas eu quero que eles procurem, a polícia, a polícia está já aí trabalhando nisso, eles sabem que nós não temos passagem nenhuma, todos nós temos carteira assinada aí a tempo, as pessoas aí de Pato Branco que conhecem a gente, realmente conhecem a gente, sabem que a gente não é de confusão, sabem que a gente é uma pessoa, todos nós somos trabalhadores, graças a Deus, nós não roubemos de ninguém, e, infelizmente, foi uma fatalidade. A lamentar o sobrinho, que você não esquece disso. Isso, foi muito triste. meu primo, meu primo, eu sou primo melhor. É, meu primo, na verdade é só por ele que eu quero justiça, porque era uma pessoa muito boa, e não merecia. Ele é quem gostava de vocês. Gostava muito, chegava, ó, tipo hoje assim, hoje ele já saía do serviço dele, já saía pedindo de nós, para a gente sair, se divertir, fazer coisas, tanto que o tempo que ele estava aqui, ele fez mais amizade do que eu, que estou aí, quantos anos aí já em Pato Branco? Um piabão. Muito bom, muito bom, trabalhador, honesto, não bebia, era difícil ele beber, se ele bebesse, ele tomava um pouquinho e já ficava faceiro, mas era difícil ele beber. Dos dias que ele saiu com nós, ele nunca tomou, não tomava, ele gostava de jogar sinuca, fazer as coisinhas assim, diferentes, né? Para evitar, com certeza, a polícia sabe o que está fazendo. Nós confiamos plenamente, sabemos do esforço, foi árduo, foi muito trabalho para a polícia, e a justiça vai ser feita para que outros jovens não paguem com a vida, não padeçam, e se tem alguma coisa, não é com faca, para que ir na avenida com a faca? Para que ir lá armado? E não se cobra conta com violência. Esperamos que isso não volte mais a acontecer.